A doutora Sheri está aqui com a gente mais uma vez, nesse jardim, nesse espaço lindo do Lelis, que eu tive para ele emprestado. E hoje o tema vai ser doença do carrapato. A doença do carrapato, na verdade, ela é muito conhecida como babesiose ou hermitriose. São dois protozoários, então são micro-organismos microscópicos que acabam entrando dentro de células, que vão contaminar os animais através da picada do carrapato, seja de forma direta, então o carrapato ficando na pele mesmo do animal e picando e acaba inculando esses parasitas, ou de uma forma indireta, então através de uma tração sanguínea ou através da placenta de uma fêmea gestante. Então não é a quantidade de carrapato. Não, é o azar de pegar o carrapato. Um carrapato não existe, olha, pode ser aquele cachorro cheio de carrapato, mas às vezes não tem nada. Quais são os sintomas? Os sintomas são muito variáveis, então por isso que às vezes é difícil da gente fazer o diagnóstico sem ter um exame para confirmar, né? Então o animal pode ficar, a gente fala, inapetente, o animal fica mais quietinho, não quer comer, pode perder peso, até o nome popular que a doença recebe é tristeza parasitária, então o animal fica bem tristonho mesmo, né? Para quem conhece o seu cachorro, com certeza vai é esse, né? Alguma coisa diferente, né? É uma característica que a gente vê bastante, às vezes a urina escura, então tem alguns pontos, dependendo se for eriquiosa, às vezes alguns pontinhos vermelhos no corpo, que é como as pepecas que a gente chama, né? Mas é tudo muito inespecífico, então viu que o bichinho está diferente, precisa levar até o veterinário. Normalmente a gente faz um exame de triagem, um hemograma mesmo simples, onde a gente já vai conseguir ver uma anemia, uma baixa de plaquetas, que já vai fazer com que a gente, casando com o caso, consiga pensar nisso. Tem tratamento? Tem tratamento, né? É uma doença grave, séria, que se não tratada pode levar o animal a óbito, mas existe o tratamento, é feito através de antibiótico, dependendo do grau da doença, às vezes precisa de internação, de uma transfusão sanguínea, de sono, então é muito variável, mas existe o tratamento sempre. Ah, esse tratamento durante quanto tempo? Em torno de 20 dias, 21 dias. Ah, não demora, mas são 21 dias tomando antibiótico? Não, 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 caramba. Fez tratamento, tá curado? É, curado. Tá curado, mas pode se recontaminar novamente. É, se for, então pode ser premiado de novo. Pode. Vamos falar sobre prevenção. O que tem que ser feito? É, pra prevenção a gente tem que pensar na prevenção do carrapato, né? Então o animal não pega no carrapato, não tem como ele acabar adquirindo a doença. É. Então a gente precisa investir no tratamento de controle do carrapato, seja no ambiente, então uma pessoa que tem casa, que o jardim precisa cuidar dessa parte também. Ah, é verdade. É, eu sempre falo pra não deixar o animal solto em gramado, onde você não conhece, que pode ter uma grande incidência de carrapato, né? E fazer uso dos remedinhos, então pipetas, comprimidos, poleiras, esses freios que agora tem também. Então de alguma forma fazer a prevenção do carrapato. Tanto faz, cachorro peludo, pouco pelo. Tanto faz. Qualquer animal tá sujeito pra carrapato. Alguém que vai viajar, eu vou passar uns dias na fazenda, na chácara, tem muita grama, cavalo... Reforçar os remedinhos de curio do carrapato. Tem animais que às vezes só com pipeta não seguram, às vezes até aqui em Santos mesmo, né? Vai passear e pega, então esses a gente geralmente indica os mais novos, que são os comprimidos, mas sempre fazer o reforço de algum remedinho meio especial. Uma coisa importante também de falar é que não necessariamente o animal pegou o carrapato agora, ele vai apresentar a doença agora. Então às vezes o animal teve uma infestação quando era jovem, essa doença fica incubada a vida inteira. Sério? E aí às vezes quando o animal entra na idade mais velha, por uma queda de imunidade, ele apresenta a doença. A doutora Acheri sempre ajudando a gente. Você que tá aqui no nosso canal no YouTube, não se esqueça de se inscrever, também acompanha a gente no Instagram, no Facebook, agora a gente tá com um site novo. E essa foi a nossa dica da semana, muito obrigada. Qualquer dúvida pode mandar. Ótimo. Aproveitem. Até a próxima. Tchau. Tchau.